Então, na página 48, ele fala o seguinte, determine as medidas dos arcos AB e do arco ACB da circunferência de centro O e o ângulo ACB destacado na figura, então são figuras. Se você olhar a figura A, a teoria fala o quê? Que o ângulo central, ele é igual ao próprio arco. Então, o ângulo central é igual ao próprio arco. E ele me dá o seguinte, ele me dá o arco AB. Então, AB vale 58 graus. Se você observar o ACB, é a parte que vai completar a circunferência. E a circunferência inteira tem 360 graus. Então, 360 menos 58, daria o quê? 302 graus. Então, o arco AB ou menor é 58 e o arco ACB, que é o arco maior, vale 302 graus. Continuando. O ângulo AOB, ele é igual ao valor do arco. Então, se o arco vale 58 graus, o ângulo AOB também mede 58 graus. Então, letra A, o arco AB, 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 o arco AB mede 128 graus e 15 minutos. Depois, ele pede o arco ACB, que é o maior ângulo da nossa circunferência. Que vai ser o quê? 360 menos 128 graus e 15 minutos. Ah, mas o professor trabalha com grau em minutos e segundos? Sim, pode acontecer isso também. Então, eu tenho que lembrar de todo princípio que eu vi, no sétimo ano, um pouquinho no oitavo. O que fazer, então, quando você vai armar aí, no caso da sua conta? Você vai ter que armar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Então, ficaria 360 graus, zero minutos, menos 128 graus e 15 minutos. de zero, não se tira 15. Então, tem que se emprestar. Cada um grau que se empresta, ele é transformado em 60 minutos. Então, ficaria o quê? 359 graus e 60 minutos. Aí sim, eu começo a fazer minha conta. 60 tira 15, dá 45. 359 tira 128, dá 231. Então, pode acontecer, sim. E você tem que relembrar as transformações angulares. Então, no caso, o arco ACB, que é o nosso maior arco, mede 231 graus e 45 minutos. E, logicamente, como o ângulo AOB, que é o ângulo central, ele é igual ao arco que eu forma o arco AB, AB. Então, o ângulo AOB mede 128 graus e 15 minutos. Essa é a questão de número 1 da página 48. Na página 50 agora, ele trabalha agora sobre o ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É um ângulo que sai de qualquer parte da circunferência. E a teoria fala o quê? Que o ângulo inscrito, ele vai ser igual à metade do arco que forma esse ângulo. Ou seja, é o arco que o forma dividido por 2. Então, ele fala o seguinte, na diálogo vai reconhecer. Troque ideias com o colega e termine a medida do ângulo BAC inscrito na semicircunferência da figura a seguir. Explique como vocês pensaram. Então, repare que no seu livro aí tem uma figura, um desenho. E quando ele fala o ângulo BAC, repare que a relação de circunferência está em A. Então, no caso, ele quer achar o ângulo A. Observe mesmo. Ele quer achar o ângulo A. Qual é o meu primeiro passo aí? É saber qual é o arco que forma esse ângulo A. Ele não vem do nada. Ele tem um arco. O arco que forma o ângulo A é o arco BC. Mas observe também que BC, a retinha BC, ela corta a circunferência ao meio. Quando isso acontece, quer dizer o quê? Que BC é o diâmetro. E o que o diâmetro faz? O diâmetro divide uma circunferência em duas partes iguais. Ou seja, então quer dizer, se BC é o diâmetro, eu posso informar vocês que o arco BC, a curva BC, ela é 180 graus. Ela é metade da minha circunferência. Que se você lembrar o diâmetro, ele divide a circunferência ao meio, em duas partes iguais. Então, quer dizer, o primeiro passo aí é achar esse arco que forma o meu ângulo A. Então, o meu arco BC mede 180 graus. E a teoria fala o quê? Como o ângulo BC é inscrito na circunferência, ele parte de um ponto qualquer na circunferência, o ângulo BC vai ser o arco BC sobre 2. E como BC é 180 graus, então o ângulo BC é igual a 180 dividido por 2, que vai ser igual a 90 graus. Ou seja, BC é um ângulo reto. Então, observe que não é tão difícil assim. Só que eu tenho que ter na minha mente as teorias. As teorias vão dar condição de ter isso aonde? Na parte prática. Então, se você sabe, determina já os nomes da circunferência, você já tem uma vantagem em cima. Que sabe que ela inteira tem quantos graus? 360. Se você pega metade, é 180. Se pegasse a quarta parte, é de 90 graus. E assim por diante. Ok? Então, vamos dar continuidade. Agora, com você da página também, 150. Todas as páginas são ângulos. São ângulos inscritos. Quer dizer o quê? Esses ângulos inscritos valem metade do arco que o forma. Então, na página 50, questão 1, agora com você, fala o seguinte. Determine o valor de X nas figuras a seguir, sendo O o centro da circunferência. Então, se você observar aqui, eu tenho aí um ângulo ABC, em que B é o vértice e ele sai de um ponto qualquer na circunferência. Então, ele é inscrito. E o arco que forma esse ângulo B, ele mede 139 graus. Então, quer dizer o quê? Que X é o arco AC sobre 2. Ou seja, X é igual a 139 graus sobre 2. Aí, vai outro detalhe importante. Na hora de eu fazer a divisão, 69 por 2. Você vai ver que, como o denominador é 2, se o numerador for par, divisão é exata. Se for ímpar, não é exata. Então, quando a divisão não é exata, já pode ficar de olho que vai cair em grau, minutos e, às vezes, até segundos. Então, o que fazer? Você vai armar a sua divisão normalmente. 179 dividido por 2. Que valor vezes 2 dá 179 ou próximo a ele? Daria 69. Que vezes 2 dá 138. Subaria 1 grau. Vamos lembrar. Esse galo que me sobra, eu vou colocar vírgula. Esse galo que me sobra, o que sobra, como o resto, é transformado nos múltiplos do grau. Como sobrou 1 grau, esse 1 grau que sobrou, ele vai virar 60 minutos. Aí, você continua a divisão. 60 por 2 dá 30. Então, x é igual a 69 graus e 30 minutos. Então, você não pode esquecer que, às vezes, às vezes, vai acontecer esse fato. A sua continha, por ser ângulo, pode cair em grau, minutos e segundos. Letra B. Reparem que agora, x, para mim, é o meu arco. x é o arco AC. A gente vai trabalhar nessa formulazinha. A formulazinha fala o quê? O meu ângulo ABC, esse ângulo, é igual ao arco AC sobre 2. Repetindo, hein? O meu ângulo ABC é igual ao arco AC sobre 2. Eu vou trocar o que eu conheço. O ângulo ABC mede 39 graus. 79. O arco AC é x. x sobre 2. Como 2 divide, ele passaria multiplicando. x é igual a 2 vezes 39. x é igual a 78 graus. Achamos, terminamos. Então, de novo, a teoria, ela é muito, muito importante. Letra C, a mesma coisa. O ângulo ABC, ele mede 15 graus e 45 minutos. O arco AC mede x. A formulazinha me diz o quê? Que o ângulo ABC é igual ao arco AC sobre 2. Aí eu vou trocar. 15 graus e 45 minutos é igual a x sobre 2. Como o 2 divide e multiplica. Aí, atenção na letra C. O 2, ele multiplica o 15 graus e 45 minutos. Então, vou fazer a modificação para vocês verem. Você arma a tua pontinha, vai modificar. 2 vezes 45 dá 90. Então, 90 minutos. 2 vezes 15 dá 30. Então, você acharia o que é inicialmente? 30 graus e 90 minutos, correto? Só que no relógio, não é convencional você falar 90 minutos. Você não fala 90 minutos. Porque passou de 60, você não pode falar. A mesma coisa acontece com o ângulo. Eu sei que cada 1 grau equivale a 60 minutos. Então, quando eu falo 90 minutos, para mim, eu enxergo 1 grau e 30 minutos. Então, o que acontece? No lugar do 90, ele vai sair e vai ser colocado, acrescentado, 1 grau e 30 minutos. Então, 30 mais 1, 31. Aí ficaria o quê? 31 graus e 30 minutos. Então, são transformações angulares que já foram vistas por vocês e não pode estar fora da sua mente nesse momento. Tá bom? Então, a questão de número 2, aí na sua telinha, é da página 51. E ele fala o seguinte. Questão 2, página 51. Determina a medida do ângulo inscrito e do ângulo central, correspondido aos seguintes arcos. Então, ele já me dá um arco e queria saber qual seria o ângulo inscrito e o central em relação a esse arco. Nós sabemos o quê? Que um inscrito é metade do arco e o central é o próprio arco, é igual ao valor do arco. Então, na letra A, o arco CD mede 120 graus. Então, o ângulo inscrito é metade, vale 60. O ângulo central é igual ao arco, mede 120 graus. Letra B, o arco agora é o arco AC, que mede 180 graus. O inscrito, 160 graus, quer dizer. O inscrito é metade do arco. Metade de 160 é 80. E o central é igual ao arco. É o próprio 160. Na letra C, o arco agora é o BD. O ângulo inscrito é metade. Observe que interessante. O arco BD mede o quê? 60 graus e 30 minutos. O ângulo inscrito é metade dele. Então, vai ser 30 graus e 15 minutos. E o central é igual ao próprio arco. 60 graus e 30 minutos. Na letra D, o arco é o arco EF, que mede 90 graus. Então, o inscrito é metade. É 45. E o central é o próprio arco, que vale, então, 90 graus. 30 graus e 30 graus. Ok? Terceira questão. Determine o valor de X nas figuras a seguir, sendo o ponto, como o caso, sendo a circunferência. Gente, interessante aí é você olhar sempre as figuras. Dimensione sempre as tuas figuras. Por isso que é interessante estar com a postura nas suas mãos. Eu quero saber o valor de X. Mas, se você observar, X, ele é um ângulo inscrito. Porque ele não passa pelo centro de circunferência. Ele é inscrito. Então, o meu primeiro passo aí é saber qual é o arco que forma o ângulo X. E, se você observar na figura, não tem nada. Tem só um traço vermelho indicando o arco. Não tem. Só que, em contrapartida, tem lá em cima um outro ângulo, um outro ângulo, que mede 35 graus e é formado pelo mesmo arco. Então, a teoria vale o quê? Dois ângulos. Dois ângulos inscritos. Que possuem o mesmo arco. Possuem a mesma medida. Eles são congruentes. Então, como 35 e 1 e X são formados pelo mesmo arco que está em vermelho na sua pochila, quer dizer o quê? Que X é igual a 35. Então, anota isso aí que é importante. Todo ângulo inscrito formado pelo mesmo arco vai possuir a mesma medida. Ou seja, eles são congruentes. São iguais. Isso na 3 de letra A. Na 3 de letra B, eu quero também passar uma outra informação. Observe na sua pochilazinha 3 letra B que é formado um triângulo. É formado um triângulo. E um dos lados desse triângulo passa pelo centro da circunferência. Ele corta a circunferência. Então, o que eu quero dizer a vocês. Todo triângulo. Todo triângulo. Que possui um lado que corta a circunferência ao meio. No caso, é o diâmetro. Ele é um triângulo retângulo. Vou repetir, hein? Todo triângulo cujo um lado corta a circunferência ao meio. Ou seja, ele é o diâmetro da circunferência. Ele é um triângulo retângulo. Então, na figura que eu tenho aí, tem um ângulo é X e o outro 20. O terceiro ângulo eu não tenho. Mas como eu sei que um lado passou corta a circunferência ao meio, esse ângulo emerge em 90 graus indicando que seja um triângulo retângulo. Por que isso também? Porque se ele cortou ao meio, ele deveria ser feito em duas partes iguais. Então, a abertura dele vai ter 180. Como ele é inscrito, 180 por 2 é igual a 90. Então, ele é retângulo. E se eu somar os três ângulos, seria igual a 180 graus. Então, X mais 20 mais 90 igual a 180. X igual a 180 menos 90 menos 20. X ficaria igual a 70 graus. Ok? Uma das formas é essa. Você manusear vai achar isso. Ok? A outra forma é você usar a própria teoria que nós vimos de ângulos inscritos. Eu sei que o diâmetro devia ser conferido em duas partes iguais. Se a parte inferior é 180, a superior também é 180. Na minha figura, um ângulo inscrito mede 20 graus. Se um ângulo inscrito mede 20 graus, o arco dele vai ser o dobro. Vai ser 40 graus. Então, se um lado é 40, o outro vai ser o quê? 140. Porque metade da circunferência tem que medir no total de 180 graus. Então, como o ângulo X ele é inscrito, seria então 140 sobre 2 que vai dar 70 graus. Então, tem várias maneiras de você manusear mesmo na questão. Na página 52, esse 53 é trabalho chamado ângulos de segmento. Ângulos de segmento é como se fosse um ângulo inscrito. O seu valor é metade do arco que o forma. Também passei para você na transmissão online. Outra coisa interessante, se você observar na página 53, tem um resumo do que nós trabalhamos até agora. Ok? Então, 51 fala o quê? 52. É na figura a seguir ou é o centro da circunferência. BA é a semirreta tangente da circunferência no ponto B. Determina o valor de X. Então, o ângulo ABC é o ângulo de segmento. Então, o ângulo ABC é o arco BC sobre 2. Então, o ângulo ABC vale 105. O arco é X. Então, 105 igual a X sobre 2. Como 2 divide, ele multiplica. X igual a 210 graus. Na letra B. Observem que eu quero o ângulo ABC. O arco que forma esse ângulo é o arco BC que eu não tenho. Só que o arco BC é 360 menos 274. Dá quanto? 86 graus. Então, X é o arco BC 86 por 2 que é 43. e finalmente você pode ver que o arco BC é 180 graus e X então é 90 graus. é 80 graus. O arco BC o arco BC é 90 graus. E apoi